Meu amor São Paulo, Fashion Week, tá maravilhoso. É eu, Clô, quem dentro de mora não poderia ficar de fora desta coleção maravilhosa, verão 2004, vem comigo. Esse é um evento meio Amaury Jr. Gente, cada gente maravilhosa chegando. Ai, Roberta Miranda. Ai, quem dera? Mônica Valdivog, querida. Mas você tá belíssima, viu? Muito obrigada. Conta de preto, você gosta de preto? Adoro, preto. É uma cor linda, né? Emagrece. Pra qualquer hora, de manhã, tarde, à noite, o preto combina, né? Enterro também, é hora. Você tá lindo, o cabelo também escuro, o castelo maravilhoso. Fashion Week! Isso é o Fashion Week! Olha o Fashion Week do cara, olha só. Um belo modelo, lindo. Um belo modelo de barriga, olha só, que beleza. Imprensa, eu sou da imprensa. Tá bom, mas não imprensa, não gambo. Olha aqui, eu não quero ver modelo, eu não quero ver ninguém, eu quero comer. E a mulher ficou com a meia na cabeça, eu acho que pode fazer alguma coisa. Olha que beleza, um desfile de pessoas que não são famosas, olha só. Que que é isso? É um cachorro em cima da cabeça da mulher. Você é famosa? Não, não tô famosa não. Então vai embora, tchau. A camisa tá maravilhosa, mostra a camisa dele. Tá maravilhosa, tem um bordado aqui. Mostra que peito você tem. Ah, você é da Globo, você é famoso. É de Mogi das Múlias. Olha só que beleza, ó, impresso o microfone. Agora eu tô me sentindo famoso. Mas peraí, você vai? Muito bem, estamos aqui pela Rede Globo de televisão. O IBOC está alto pra caramba. Já estamos ganhando, olha aí, Faustão. Já estamos ganhando, estamos ganhando do Faustão, né? Olha só, essa mulher veio com um lençol amarrado. Qual que foi a última vez que você tomou sol? A camisa é igual a sua, vem pra cá. Onde foi a liquidação que vocês foram? Eu gostei do seu terno, achei cafona. Ativo ou passivo? Você é maquiador, você é o quê? Acertou, primeiro. Oi? Primeira opção, acertou. Vamos fazer uma coisa? Você tira isso daqui e tampa, porque não tá bom. Tá legal? Tá melhor, claro. Você tem que se inspirar com o desfile. Você é maquiador, cabeleireiro? Lutador de vale tudo. Obrigado. Olha só, o nosso repórter vesgo. Esse nó que ele deu, não foi ele que deu, foi o pai dele, ele era marinheiro, é um nó de marinheiro. Você é maquiador, você é cabeleireiro? Nem um, nem outro. Você é o quê? Eu sou americano, mas agora eu tô aprendendo português, com sotaque carioca, então eu falo... Você é meio o Zé Graça, né? Tá tonto aqui, ó. Você é maquiador? Não! Você é cabeleireiro? Eu sou travessi. Ai! Dendes, tudo bom, meu amor? Como é que você tá? Tudo bem, querido. Dendes, meu amigo de muito tempo. Tudo bem, que você ouviu? Tudo ótimo, mas melhor agora. Tava com saudade de você. Comi muito. É verdade, várias vezes. Só que não alcançava por causa da barriga. Você tem algum projeto pra falar pra gente? Vai voltar pra televisão? Eu espero que pera. Chega lá! Mas tá lindo o seu cabelo, querida. O meu tá maravilhoso, né? Maravilhoso, fez luzes também. Fiz luzes, não com o circuito. Adorei esse vestido estampado. A minha empregada comprou um parecido. Maravilhoso, lindo. Você achava bacana lá, na época do Qual é a Música? Você achava legal fazer isso? Muito legal, um trabalho artístico, a dublagem, né? Eu pude me aperfeiçoar. É, é muito legal. É, é muito legal. A Xuxa, gente. Olha a Xuxa, que bonita, né? Vai, vai. Larê, larê, larê. Antônio Salomão, meu amor. Tudo bem, querido? Tudo. Como é que vai a sua coluna, vai bem? Tá ótimo. Deixa eu ver. Cassia Heller, tudo bem? Quanto tempo, um abraço, lindo. Um abraço, Felipe. Você é uma celebridade. Eu sempre zoolo as falsas celebridades. Os Big Brothers que saem da casa e se acham, entendeu? Você é uma pessoa que merece. Mas você sabe que você também é famoso, né? Eu sou famoso? Você aparece na televisão, você é famoso. Olha, o Fábio Assumpção chegou. Você acha que eu vou lá pegar o Fábio Assumpção? Acho que sim. Vem cá, Luana, me dá. Você pode me dar um beijo? Não. Luana. Para, garoto. Para, que é isso? Calma, calma, calma. Deve ser. Calma, calma, calma. Calma. Calma, calma. Luana Piovani me agrediu. Luana Piovani me bateu. Eu vou chamar os meus advogados. Você é bonito, hein? Olha os filhos dele. E você, você... Olha esses olhos ali na... Você que é maravilhosa, filha. Eu estou na próxima novela da Cor do Pecado. O personagem vai ser Moa. Como é que é o negócio de beijo técnico lá? Hã? Negócio de beijo técnico? É, como é que é a história de beijo técnico? É beijo técnico. Não, mas você é bonito. Você é bonitão. Ah, não acredito. Vai querer me agarrar. Eu não acredito. Você vai levar um tabete. Olha, só um beijo técnico para ir embora. De quem? Um beijo técnico não é meu telefone? Não, não. Tchau, tchau. Dá um beijo. Tchau. Só o quê? Um beijo técnico para ir embora. Para você? O que é isso? O que é isso? A Lini Moraes me agarrou, cara. A Lini Moraes me agarrou, me deu um beijo na boca. Estou aqui com a Rita Lee, maravilhosa. Tudo bem, Rita Lee? Qual o seu nome? Eu falo. Ela não fala, a Rita Lee está querendo se preparar agora, que ela lançou o CD. Ela está falando em inglês. A Licinha Cavalcante. Agora é muito melhor do que antes. A Licinha Cavalcante é promotora de eventos. É. Ela que chama todas as celebridades e tal. As pessoas que você chama de falsas celebridades não são falsas celebridades, são pessoas que dão sustentação à festa, mas que as pessoas não reconhecem de longe. Agora, quais são as festas aí? As novas festas para esse mês? Agora, eu estou mergulhando. Agora, eu estou mergulhando. Malu Vábia chegando. Gente, eu estava orando. Vou me infiltrar. Vai, vai. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Me empurra, Clodovil. Me empurra. A Malu Mata. Me empurra, Rita. Quero ver o Fábio Assunção. Vai. A Malu maravilhosa. A Malu é clara de mulheres apaixonadas. E a Luana Piovani precisava de colocar um silicone, né? Está meio espinha, né? Está meio muxipa. Está meio muxipinha. Vem cá, Luana Piovani. Vem cá. Vem cá. A Luana Piovani. Vem cá. Vem cá. E também, ao mesmo tempo, bastante sensualidade. Ah, Ju. E sensual você, hein? É verdade. Luana, por que que você me bateu, Luana? Eu te... É chato, faca, sim. O Clodovil virou a casaca. Dá uma olhada. Clodovil virou a casaca. Clodovil virou a casaca. Foi uma recaída. Mas eu gosto de você. Você não é vesgo, não. Não? Mas você é. Aliás, eu vou dizer. Não, eu vou ficar. Um dia, quando eu for muito famosa, eu te dou um autógrafo, tá? Não, mas eu não quero autógrafo seu. Não? O que que você quer? Um beijo? Não. Não quer nada? Ela tirou essa foto há três dias atrás, ela. Será que ela deu uma melhorada? Não, melhorou. Melhorou bastante, né? Rugas. De perto ou do pote?